Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Spore, e vamos continuar aqui, olha só, agora a gente tem esse veículo que a gente fez no último vídeo, e a gente passou para esse outro estágio aqui do jogo, e vamos lá, vamos continuar cara, cara, eu estou tendo uns problemas gigantes aqui com o meu fone, que ele, peraí, vamos entrar aqui na, primeiro aqui na cidade, para a gente fazer os outros edifícios enquanto eu converso aqui com vocês, aí beleza, então, eu estou com uns problemas aqui com o meu fone, porque ele quebrou, velho, quebrou o outro lado do fone, peraí, vamos escolher uma estrutura essa, Quebrou um lado do fone, esse fone que eu estou usando, para quem não sabe, eu já mostrei ele em um vídeo, mas é um fone da Cooler Master, né, é o, como é que é, CM Storm Series 400, acho que é isso o nome, e ele é muito bom cara, tem um microfone excelente, que a princípio é meio baixo, né, Só que, depois você, você vê, que ele é muito, ele é muito, muito bom, é, ele pode ser baixo, mas a captação dele é perfeita, é excelente, e eu só notei isso depois que eu peguei o outro, para tentar testar, e vi que é uma porcaria, esse outro que eu peguei, e o grande problema é que ele é muito sensível, ele é muito frágil, por quê? Porque eu, ele já tinha quebrado, é, a haste dele, quebrou, quando eu peguei, quebrou em tipo, 4, 5 meses de uso, e o problema é que, daí eu, tipo, eu dei uma, passei uma fita nele, assim, ele ficou até, que legal, dava para usar, mas o problema é que agora, eu já tenho há um ano, mais ou menos, e quebrou, ele quebrou a, a, a outra haste, ou seja, tá uma porcaria, cara, Então, como que eu tô gravando? Eu tô gravando com o bagulho amarrado na minha cabeça, mais ou menos, praticamente isso, para ele não cair, porque ele tá, ele fica todo solto, aqui na minha cabeça, e eu tenho que amarrar ele em volta da minha cabeça para dar certo, senão ele, senão ele fica, é, praticamente, em cima da minha cabeça, se eu mexer a minha cabeça, ele cai no chão, porque ele não aperta mais, é, não tem esse aperto, né, que segura o fone na minha cabeça, é uma pena, que seja tão sensível assim, e quebre tão facilmente, mas o microfone é muito bom, então eu tenho que gravar com esse daqui mesmo, porque se eu escolher qualquer outro, não vai ter o microfone que esse daqui tem, infelizmente. Então, também se vocês conhecerem algum microfone muito, muito legal, que tenha uma qualidade boa, mas que não for, que não seja um absurdo no preço, né, que seja até que, baratinho aí, vamos ver, um bem econômico, tem um microfone legal, se vocês tiverem aí sugestões, deixem aí nos comentários que eu leio, e aí a gente vê se a gente, se eu consigo melhorar, né, se eu consigo um fone a altura desse daqui, que não seja uma facada, daí vai ser muito, muito bom. Olha só, essa casinha que eu fiz tá bem simpática, cara, gostei, falta uma chaminé, uma chaminé ia ficar muito, muito legal, mas eu não estou encontrando aqui uma chaminé, cadê uma chaminé? Coloquei isso daqui, ficou bem legal, deixa eu ver, uma chaminé, será que não tem, cara? Se bem que parece que isso daqui, né, esses esqueminhas que eu coloco já meio que é uma chaminé, é, então vamos lá, vamos dar uma colorida, aí, nossa, ficou muito louco, gostei, vamos colocar o nome, aí, beleza, vai ser a Choupana, nossa, ficou muito ruim esse nome, mas ficou legal, vamos ver, tem outro aqui, entretenimento, que vai ser o ponto onde vai aumentar, parece que a felicidade, né, da galera que mora na nossa cidade, eu acho que, não, eu não usei esse, mas eu queria um bem maior, aí, vamos fazer duas, dois desse, daí eu aumento, aí, assim mesmo, ficou legal, vamos colocar um teto legal também, eu queria que isso aqui fosse bem maior, peraí, calma, não, não, assim não, aí, só mais alto, acho que fica bom, aí, vai ser tipo de um prédio, um edifício com entretenimento, isso aqui eu tenho que colocar, será? Que é um bagulho tão estranho, aí, beleza, vou colocar aqui atrás pra ninguém ver, vamos colocar as portas como se fosse um teatro, essa porta tá legal, mas tinha que ser uma que, ah, aqui, ó, tá, aqui eu vou ter que aumentar um pouquinho esse daqui, aí, e agora eu diminuo um pouquinho isso aqui, aí, aí, agora ficou, peraí, ficou um pouquinho maior, aí, beleza, aí, ficou legal, vamos ver umas janelas, vamos colocar umas janelas quadradas, do outro lado também, isso, em cima eu quero colocar alguma coisa, o que que é isso? Tem umas coisas estranhas aqui, aqui, ah, tá, olha que legal, ainda vou colocar mais, vamos colocar bastante isso daqui, que eu gostei, parece um, como é que fala? Vai ficar parecido com um outdoor, sei lá, aqui uma TVzinha, aí, ficou legal, isso aqui tem que ser em cima, tá, então eu não quero, o que mais que tem? Eu queria colocar um negócio bem grande aqui, deixa eu ver se eu posso aumentar, nossa, que louco, beleza, vou colocar isso aqui desse lado, peraí, gruda aí, devolver se eu aumento, não, não era assim que eu queria aumentar, aí, agora sim, esse aqui é o aumento desse lado, isso, deixa eu colocar um pouco pra cá, aí, será que tá tudo reto? Não, peraí, isso aqui ficou muito, muito torto, deixa eu ver, ficou bom? Acho que ficou legal, hein, ficou bacana, eu não vou colocar mais nada aqui, talvez eu coloque alguma coisa aqui atrás, toma aí uma rosca, aí, que negócio estranho, vamos colorir isso daqui, deixa eu ver, que cor, uma cor que fica engraçado, não, esse teto tá horrível, não, tem que ser um negócio mais neutro, esse aqui? Não, tá muito escuro, deixa eu ver, ah, esse aqui ficou legal, gostei, vou colocar o nome, pronto, vai chamar YouTube, beleza, não faz sentido nenhum, mas ficou legal, e vamos pra última edificação aqui, que é a fábrica, aí, ela vai ter que ser bem, deixa eu ver, um bagulho quadrado, parece uma torradeira isso daqui, vamos colocar um outro aqui embaixo, um pouco mais, aí, aqui vai ficar legal, isso vai ficar louco, deixa eu ver, telhado tem que ser bem, bem, um negócio mais simples, deixa eu ver, uma pirâmide, não, não é nada disso, eu quero colocar o telhado só nesse lado aqui, aí, aqui mais ou menos, aí, beleza, aqui a gente coloca esse bagulho de novo, tem que ser um bagulho que lembre algo tecnológico, e não tem, talvez isso daqui, ah, não, isso aqui sim, olha que louco, tem até uma, parece um braço mecânico isso aqui, sei lá, vamos ver a porta, a porta vai ser aqui, e isso daqui, lembra tecnologia, ou talvez, não, isso aqui tá meio medieval, não, isso aqui fica da hora, esse daqui, ou, esse aqui também, esse aqui, aí, já é redondo, deixa eu diminuir um pouquinho, não, aumenta aqui, tá perfeito, vamos para a nossa janela, pode fazer umas janelas dessa maneira também, que é, ou esse, ou esse, tá, isso aqui é de pedra, peraí, não, essa ficou meio estranha, esse daqui ficou legal, aí, e agora, ah, aqui tem uns esqueminhas legais, esse daqui, vamos jogar essa janela para cá, daí aqui fica parecendo um esquema de fábrica mesmo, vamos colocar mais coisas, vamos ver, tem umas engrenagens, um moinho, esse bagulho não gira, que pena, deixa eu ver, o que que é isso aqui, tá, esse esquema sai, ah, aqui, ó, aqui tem, ó, tipo, um, um mecanismo, aí, vamos colocar um pouquinho para cá, vira esse negócio, como é que vira, aí, ah, tá, esse bagulho vira, beleza, é quando eu tô com o mouse em cima, não funciona, vamos colocar uma mola, caraca, isso aqui tem bastante coisa, deixa eu colocar para cá, esse daqui, agora sim, agora parece, ah, aqui, uma engrenagem, vou colocar algumas engrenagens, aí, beleza, e alguma coisa aqui em cima para ficar legal, deixa eu ver o que que é isso, isso aqui vai se mexer? Não, isso aqui tem que se mexer, cara, senão não tem graça, aqui, carbono, aí, da hora, ficou louco, isso daqui é aqueles outros itens que eu não vou colocar nenhum, vamos só colorir aqui a nossa fábrica, aqui, ficou legal, gostei, beleza, vai ser o Turbo Power, ae, maravilha, terminamos então, as edificações estão todas prontas, vamos, deixa eu ver o que mais, o carro a gente já fez, tem isso daqui, que é, como que chama isso daqui, é uma torre de vigia, de vigia não, de, que vai proteger, eu tenho que colocar uma dessa, eu não quero colocar ainda, tá, então vamos sair desse, desse modo aqui, já criamos tudo, a gente tem o nosso veículo, e vamos ver como é que funciona, tem esses lugarzinhos aqui, deixa eu ver, aqui, que a gente vai ganhar esse tipo de, como é que chama isso daqui, tá, eu não sei, uma fonte de alguma coisa, eu não sei o que é isso, é um tipo de um gás, deixa eu ver, aí, ué, ah, eu tava em missão ainda, tá, enquanto eu coleto isso daqui, eu vou ganhando por minuto uma quantidade desse gás, que tem todo o mapa marcado, inclusive tem aqui, vamos pegar, tem aqui também em algum lugar, aqui, vamos coletando, enquanto isso a gente pode aumentar nossa cidade, vamos ver, aqui a gente pode fazer mais veículo, fiz um outro veículo, ele fica aqui, vamos mandar esse veículo pra esse lugar, pegar aquela fonte ali de gás, maravilha, vamos aumentando, né, e vamos colocar aqui na cidade uma casa, beleza, a gente pode fazer uma fonte de entretenimento, e mais nada, porque acabou nossa grana, olha só, tá, 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 beleza, daí a galera fica feliz, fica contente quando tem entretenimento, mas peraí, o cara já pegou lá a fonte, beleza, cadê meu carro, tá, em algum lugar aqui que eu não estou vendo, vamos pegar, ah, não, aqui tem uma cidade, olha só, inclusive acabou de evoluir, nossa, que louco que ficou essa construção, acabou de evoluir e pode ser um inimigo nosso, nessa parte do jogo a gente pode escolher também que jeito a gente vai evoluir, primeiro vamos pegar o gás aqui, cadê o gás? o que eu estou vendo no mapa e não estou vendo, ah, está aqui, tem outra, outra, tem uma galera aqui que vai evoluir daqui a pouco também, aqui, a gente vai pra cima, olha aqui, já vai ter briga aqui, você está roubando? ou é nosso? bem, não sei, nossa, evoluiu uma cidade aqui também, tá, vamos começar a se preparar aqui, opa, aqui a galera está comemorando, eu já consigo fazer uma fábrica? já, vamos colocar ela aqui, essa fábrica, o que ela faz? ela, tá, elas produzem um esqueminha, ah, era isso que eu quero pra gente fazer, só que eu quero colocar mais casa também, quando perto da fábrica a galera fica triste, e o entretenimento a galera fica feliz, tá, deixa eu ver, cadê esse cara? você está onde? tá, ele está aqui vigiando, deixa ele aí, ah, está aqui, esse lugar já é nosso? já é nosso, então vamos voltar, pra cá, este lugar, a gente já pode atacar essa cidade, não tem defesa, aparentemente não tem defesa, vamos pra cá, eu vou ter que fazer mais um veículo, cadê o meu outro veículo? aqui, vamos andar pra cá, caraca, a galera está atacando aqui, nossa, que louco, vamos fazer mais carro, primeiro vamos fazer uma casa, aí, beleza, vamos fazer defesa pra nossa cidade, se alguém atacar a gente, beleza, e vamos fazer mais um veículo, isso, custa mil o veículo, vamos fazer mais um então, deixa a minha grana subir, aí, beleza, vamos selecionar todo mundo, e vamos andar pra cá, dá pra você utilizar, tanto o militar, quanto eu acho que o religioso, eu não sei muito bem, mas aqui no nosso, a gente vai fazer o militar, que esse veículo é militar, deixa eu ver, o pessoal está chegando, eu vou, eu vou esperar só, aqui, pra ver se a galera, como que a galera, faz aqui, vamos esperar uma galera se matar, tá, vamos ajudar, vamos ajudar aquele cara de roxo, que ele está perdendo, aí, o cara de roxo é o da cidade, eu vou destruir quem está atacando, aí, agora eu vou ajudar quem está atacando, vamos atacar a fábrica, aí a gente está conseguindo, dois inimigos de uma vez só, não é muito bom isso, mas beleza, quem que é aquilo, nossa, um cara chegando com gás, beleza, já vamos destruir aqui, a gente está ajudando esse maluco, peraí, deixa eu ver uma coisa, o que aconteceu, sua cidade está sendo atacada, ok, vamos ajudar a nossa cidade, aqui, a gente vai colocar mais defesa, aqui, e mais um aqui, pra ficar bem protegido, só essa, essa, essa torre, eu acho que já protege, aí, beleza, o amarelo é nosso inimigo, vamos detonar aqui, o veículo dele, porque ele já, já fez o que tinha que fazer aqui, já ajudou a gente a conquistar a cidade, vamos bater na cara dele, beleza, e vamos conquistar a cidade, vamos capturar essa cidade pra gente, da maneira mais agressiva, enquanto essa galera correndo aqui, olha aí, bom que não tem nenhum edifício, que ataque a gente, enquanto a galera está recuperando ali, esse cara está pegando gás, eu acho, sei lá, pelo menos parece que sim, deixa eu ver, onde é que eles estão pegando gás, acho que bem longe, tá, a gente está sendo atacado, quem que está atacando, aqui, todo mundo mira ali, vamos recuar, você recua, sai daqui, vai sair daqui, aí beleza, vamos lá, tem mais um nosso aqui, está perdendo vida, não, 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 maldito, ah, maldito, quebrou, destruiu nosso carro, ele, ele mira em quem estiver mais fraco, que droga, aí, vai, conquista esse negócio aí, vamos fazer mais carro, mais veículo, aqui na nossa cidade, e vamos mandar pra ajudar aqui, a nossa conquista, ele está quase acabando, né, estamos quase conseguindo conquistar, eu não sei se essa cidade aqui é militar, parece que sim, tem uma pequena diferença, aí, a gente conquistou a cidade, olha só, eles agora, fazem parte do nosso, nosso povo, sei lá, algo do tipo, a nossa bandeira é vermelha, beleza, aí, agora a gente controla também, essa cidade, essa também é uma cidade militar, a gente ganhou essa, ah, tem as habilidades aqui também, ó, invulnerável, os veículos ficam invulneráveis, por um tempo, temos essa daqui, que é a bomba poderosa, que causa dano em tudo, peraí, vamos mexer aqui, tem uns esquemas quebrados, eu acho que isso não estava quebrado, o que estava quebrado aqui, ah tá, não tem mais nada quebrado, vamos deixar esse lugar, fazer a cidade crescer também, vamos colocar um ponto de, ué, cadê o entretenimento, ah, aqui, entretenimento, que não deu certo, aí, beleza, o que mais, esse aqui vamos vender, que está quebrado, e vamos colocar, um esqueminha desse, beleza, cidade está nova, olha aí, todo mundo feliz, a galera aí, a nossa fábrica, produzindo, esse recurso aqui, que a gente precisa, e vamos lá, vamos pegar todos, e vamos partir para a próxima, para a próxima conquista, o nosso carro está ganhando vida aqui, isso aqui é nosso, beleza, vamos nesse amarelo aqui, que o amarelo, estava atacando a gente, peraí, o que tem para cá, onde que a gente está sendo atacado, olha aí, o amarelo, ih, o amarelo tem, está bravo, ele usa, essa parte militar também, pelo menos eu acredito que sim, ainda bem que a nossa cidade, está protegida, dá para a gente fazer mais casas, eu acho, deixa eu ver, vou colocar mais casa, dá, mas eu não vou fazer isso, deixa aí a nossa cidade, qualquer coisa, eu coloco mais torres, vamos para cá, começar, a atacar essa cidade, que tem umas edificações, bem legais, inclusive, vamos lá, a gente pode falar com a cidade, olha só, a gente estabelece um contato com ela, e a gente pode falar alguma coisa, olha só, isso daqui, tá, vamos, bater na cara deles, é melhor, é bem melhor, aí, vamos começar a conquistar essa cidade, eu acho que vou fazer mais alguns veículos, deixa eu ver aqui, vou aproveitar e colocar um pouco mais de defesa, deixa eu ver, tem aqui, vamos colocar desse lado, maravilha, vamos fazer mais alguns veículos, três veículos, e vamos andar para cá, opa, pera aí, maluco, deixa eu ver o que é isso daqui, tá, gostaria de estabelecer uma rota comercial, beleza, ok, vamos lá, eu só não sei quem que falou isso, quem, eu fui burro porque eu não vi, foi estabelecendo uma rota comercial, nossa, maluco, o cara tá atacando de uma outra maneira, essa, essa cidade, olha aí, tem um painel de comunicação aqui, foi, eles converteram, converteram não, eles conquistaram essa cidade, da maneira religiosa, eu acho, caraca, eu não tenho, eu não tenho barco, como é que faz o barco, eu acho que eu tenho que evoluir, eu tenho que conquistar uma cidade, né, aí, vai lá, todo mundo atacando, eu tenho que conquistar uma cidade, pera aí, o cara ficou bravo, vamos falar com ele, beleza, deixa quieto, esse cara tá bravo com a gente, é o cara vermelho, esse daqui que, inclusive, acabou de conquistar uma cidade, aí, já temos um inimigo, então, estamos atacando aqui de boa, conquistando a cidade, tem mais uma fonte de, de gás desse lado, não, essa é nossa, tinha uma cidade aqui, ah, aqui, ó, nem evoluiu ainda, por algum motivo, eu posso atacar uma cidade, que não é evoluída, bem, vamos descobrir isso, agora, fazer um veículo aqui, e vamos clicar, aqui, para descobrir o que é isso, tá, estão falando para levar os meus veículos, não sei o que, todo mundo aqui, ataca esse maluco, porque esse cara está batendo na gente, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tá, agora, conquista aí, eu acho que eu selecionei, o nosso veículo daqui, sem querer, você vai naquele lugar, ah, aqui mesmo, que tem essa cidade estranha, para ver o que tem lá, ok, demora um pouco, para conquistar a cidade, por quê? porque eu precisei destruir, esses edifícios, que tem em volta, pelo menos é isso que eu entendi, você destrói os edifícios, e, e as defesas, e quando você destrói, esse edifício principal, você consegue, conquistar a cidade, deixa eu ver, tem um carro, ah, não, peraí, tem um carro aqui, ah, tá, vamos ver, que leva o seu veículo dignificado, tá, a gente ganhou, olha que legal, a gente ganhou um veículo, econômico, e agora? a gente pode fazer trocas, negócio com a cidade, peraí, quem que é essa? essa cidade é, é aliada? bem, não sei, vai lá, veículo econômico, vai embora, vamos pegar ali também, aquela outra cidade, vamos ver, tem essa daqui, um veículo econômico também, deixa eu ver como é que tá aqui, olha aí, conquistamos aquela cidade, que a gente tava atacando, há algum tempo, nossa, olha, é difícil pela metade aqui, eu gostei desse edifício central deles, eu achei bem bonito, aí ó, já era tudo, virou sucata, esses que estão, todos quebrados, nossa, e tem um maluco ali, aquele cara, aquele cara vermelho, da facção vermelha, tá muito, muito, muito forte, deixa eu ver o que a gente conseguiu aqui, a gente conseguiu um veículo militar, beleza, tem mais esses esqueminhas, que a gente pode pegar, dá uma procurada aqui pelo mapa, parece que não, parece que tem essa cidade aqui, que vamos aproximar dela, porque tá bem no centro aqui, do nosso, do nosso mapa, deixa eu ver aqui, vamos arrumar a cidade, cadê os esquemas quebrados, bem, sumiu já, por algum motivo sumiu, vamos fazer uma casinha aqui, um lugar de entretenimento, uma fábrica, outra casa, que eu vendi sem querer, aqui, vamos colocar uma casa aqui, que eu não consegui colocar, tá, tá, vamos fazer defesa, torre, torre aqui, para se tiver mais um lugar, vamos fazer aqui, porque, às vezes vem navio, ou qualquer coisa do tipo, e pode ser um problema para a gente, beleza, cidade está da hora, se bem que dá para, dá para você customizar mais ainda, a cidade, ah, peraí, peraí, primeiro dá para customizar a cidade, colocar, poste, sei lá, colocar umas plantas aqui, é, não consigo colocar, aí, para a galera ficar feliz, mas tem isso daqui, vamos criar, o nosso veículo aquático, aí, beleza, um, vamos ver como é que vai ser isso daqui, ah, peraí, primeiro aqui, eu quero fazer, vamos ver, tem velocidade, saúde, tem algum que dá as duas coisas, saúde, ah, tá, esse daqui, olha esse que louco, tá, esse aqui lembra um navio, aí, nossa, peraí, esse fundo ficou estranho, aí, assim está legal, assim está bem legal, vamos ver esse lugar onde fica, o piloto, ia ser legal se fosse tipo de uma caixa, cadê, tem um negócio que seja parecido com uma caixa, isso, beleza, eu queria até um pouco menor, para ficar mais legal, aí, beleza, para ficar grande essa parte, nossa, o que é isso, tá, tem um esquema que dá 2 de velocidade, mas eu quero vida também, velocidade, saúde, tá, esse daqui dá saúde e velocidade, saúde e velocidade, esse dá saúde e velocidade, que é bonito, da hora, tem esse daqui que é louco também, nossa, esse daqui eu gostei, vamos colocar aqui atrás, tá, mas espera, eu quero mais para cá, eu quero aqui assim, não consigo, vai ficar, um lado vai girando para cada lado, tá, isso daqui, tá, um vai empurrar o navio para lá, e o outro para cá, vai ficar meio estranho, mas eu não consegui colocar atrás, que é o lugar que eu, queria colocar, olha que louco, tem esse também, e fica legal, ah, tá, aqui as armas, vamos colocar essas daqui, deixa eu colocar um negócio bem grande aqui, dá para colocar 2, olha, que louco, ae, vamos ver para cá, o que tem mais, tem umas luzes, vamos colocar aqui do lado, deixa eu ver um pouco maior, caraca, isso aqui vai iluminar, vamos ver, acho que ele deve ter uma animação, espera aí, ficou muito grande, aí, mas do lado aqui ficou melhor, deixa eu ver o que mais tem, tem isso daqui, é, agora você vai enfeitando, como você quer um navio, isso aqui ficou horrível, vamos colocar esse daqui, que é essa, essa barbatana, eu achei legal, vamos trazer um pouco mais para frente, é, isso aqui pode ficar um pouquinho maior, aí, um pouquinho mais alto, aí, ficou legal, e vamos colocar também, esse, como é que fala, aqui não tem, esse daqui, isso daqui eu acho legal, aí, beleza, ficou meio estranho, só esse negócio, né, que os dois estão indo, empurrando, o navio para o meio, né, ele não está indo para nenhum lugar, deixa eu ver, um negócio mais claro, está tudo muito escuro, deixa eu ver, mais detalhe, que essa pintura está meio estranha, esse aqui, esse aqui eu gostei, ficou bem legal, deixa eu colocar o nome, aí, beleza, vai ser o vermelho 5, apesar de não ser vermelho, vamos fazer algumas unidades, eu acho que só essa cidade pode fazer, deixa eu ver se essa cidade pode fazer também, essa também, tem que ter uma, como é que fala, uma baía aqui, um porto, um cais, sei lá como é que chama isso, mas beleza galera, eu acho que vou encerrar o vídeo por aqui, você pode deixar aí nos comentários, sugestões aqui, dicas sobre o jogo que eu leio também, e é claro, se você gostou desse vídeo, você pode deixar aí, o seu gostei, e adicionar também, esse vídeo aos seus favoritos, e se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito, eu me despeço por aqui, e a gente se vê na próxima, com muito mais de Spore, um abraço, e até o próximo vídeo. E aí